Tudo Posso em Ti Tudo Vai Passar Mas A Tua Palavra Permanecerá Me rendi A Ti Rasguei Meu Coração Fiel Permaneci Mesmo Quando O Sol Se Pôs Eu Te Louvei Te Adorei Minha Vida É Tua Meu Coração Te Dei Os Ventos Podem Até Soprar Contra Mim Mas Eu Não Deixo De Crer Tuas Promessas Protegi Guardem No Coração E Da Tua Palavra Não Abro Mão Sinto Florescer Sinto Florescer E Da Tua Palavra E Da Tua Palavra E Da Tua Palavra E Da Tua Palavra Eu Não Abro Mão Sinto Florescer Sinto Florescer E Da Tua Palavra 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 E Eis Meu Redentor Porque Vives Minha Vé Não Morrerá O Senhor não falhará Aplausos